A estrada é longa, e o caminho nem sempre é fácil. A vida útil das peças que você utiliza em seu caminhão ou ônibus precisam estar prontas para este desafio. Possuindo um amplo estoque com mais de 15 mil itens, torna a Emissan o parceiro ideal para a manutenção do seu veículo. Com sede em Guarulhos, há mais de duas décadas, adquirindo experiência no mercado de reposição, a Emissan se destaca pela parceria com os maiores e melhores fornecedores do mercado, oferecendo atendimento rápido, qualificado e a constante diversificação do estoque. Treinamentos constantes de nossos colaboradores fazem parte do nosso DNA, promovendo aos clientes o atendimento técnico capacitado e suporte integral aos nossos clientes. Reforçando o compromisso da Emissan com qualidade, somos especializados nas linhas Ford, Volkswagen e Mercedes-Benz. A Emissan atende de forma ágil e eficiente todo o território nacional. Contamos com frota própria para entregas na grande São Paulo e terceirizadas para demais localidades. Atenta às inovações, a Emissan disponibiliza diversos canais de venda, presencial, televendas, e-mail, WhatsApp e pelo nosso e-commerce. Uma loja completa com uma equipe comercial capacitada e treinada para prover um atendimento consultivo rápido e personalizado. O constante crescimento da Emissan é fruto de sua missão, visão e valores desde o início de nossa jornada. Capacitando e estimulando os colaboradores, gerentes e diretores no cumprimento das metas, atingindo assim todos os nossos objetivos e resultados. É a Emissan reforçando seu compromisso para alcançar cada vez mais o reconhecimento do mercado de ser uma das melhores distribuidoras do ramo automotivo pesado. Agradecemos a cada um de nossos fornecedores, clientes e colaboradores por estar junto nesta jornada de sucesso. Você faz parte desta história. Emissan 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 O que é isso?